Olá, começamos mais um programa, o Despertar da Consciência. Ao meu lado, Sebastião Camargo. Tudo bem, Sebastião? Agora é melhor, aqui com o telespectador, a TV Mundo Maior, toda a equipe, dando-nos a oportunidade de estudar mais um pouco acerca da nossa própria realidade. Isso mesmo. E o programa de hoje, nós vamos estudar as dimensões do ser. Sebastião Camargo, promete que vai ser bem facinho para a gente aprender rapidinho? Pelo menos nós vamos nos esforçar ao extremo para que isso se torne palpável. Então, nós começamos hoje, na realidade, a quarta série da nova temporada, onde nós vamos discorrer sobre o nosso parceiro inseparável, que nós chamamos carinhosamente de perispírito. Então, antes vamos rever essas dimensões, porque a maioria de nós acreditamos nessas incontáveis dimensões em todo o cosmos. Mas só nos esquecemos que nós somos um cosmos em miniatura e existem incontáveis dimensões no nosso universo também, ou nesse multiverso. Então, nós poderíamos, inicialmente, para falar dessas dimensões, para não complicar, como você disse, nós vamos mostrar a dimensão espiritual, que seria da consciência, onde a nossa consciência, ou o centro de nossa consciência, a parte mais nobre, a quem chamamos de o Deus interno. Então, ele estaria nesse estado dimensional ou em dimensões mais sutis. Depois, o universo mental. Vamos ficar só com quatro para não complicar. Por meio do qual este ser vai expressar-se. Já ela já estaria em uma outra faixa vibracional e dimensional também. Então, essa consciência vai expressar-se por meio desse universo mental. Um outro estado dimensional do ser é o que nós chamamos de perispírito. Embora ele seja um multiverso, múltiplas dimensões, mas vamos ficar só com uma dimensão, inicialmente. Nós já temos três dimensões. A consciência, a mente, o perispírito. E, por último, o universo biológico. Embora tendo muitas dimensões, mas vamos ficar como se fosse uma única. No mínimo, essas quatro. Por isso que nós falamos que o ser, ou todas as criaturas, são multidimensionais, como nos informam alguns autores. E no começo do capítulo, o senhor já começa falando sobre Joana de Ângeles, que ela cita que nós somos seres dimensionais e multifacetados. O que são esses seres e qual a diferença desses dois? Então, ela fala que todas as criaturas são multidimensionais e, ao mesmo tempo, multifacetados. Então, as múltiplas dimensões, como nós falamos, o corpo físico, só nele já estamos mapeando há alguns anos, há alguns séculos, ou até milênios, mais de 380 dimensões paralelas. Por isso que alguém, em algum lugar, ele pode estar no mesmo ambiente, ele está num estado dimensional diferente, às vezes de paz, de equilíbrio, e o outro está no mesmo ambiente e está num verdadeiro tormento, na verdadeira aflição. E o universo perispiritual com um número muito maior desses estados dimensionais, porque é o universo dos instintos, das sensações, das emoções, dos sentimentos, etc. O universo mental nem se fala em relação a este. E o universo da consciência, ainda mais. Então, nesse ser multidimensional, as múltiplas facetas, porque a cada hora nós podemos ser um personagem. Porque desse estado consciencial mais profundo, vai expressar-se estados de consciência para o universo mental. E a partir dali, eles vão configurar-se e tornar-se palpável e fotografar-se um veículo de expressão da mente, que nós chamamos de perispírito, e vai chegar a esses estados, dessas facetas do ser no universo biológico, que pode ser um humor, ou podemos estar alegres e alterar para a tristeza, estar muito felizes e ficar insatisfeitos. Então, essas são as múltiplas facetas do ser. Então, nós vamos ficar por aqui. Se não entendeu, a gente vai bem devagar para não complicar a situação. Qual é a importância, né? Que importância tem para nós saber sobre multifacetados, multidimensionais? Por que isso é tão importante para o ser humano? É importante pelo seguinte, porque se eu não compreendo que eu existo em incontáveis dimensões, que na realidade eu estou conectado com todas as dimensões do cosmos, até porque somos um multiverso em miniatura. Então, isso dificulta porque eu penso que eu só existo aqui, aqui está toda a minha realidade, todo o meu estado consciencial, e eu não existo em mais parte alguma. Então, basta imaginar que quando saímos para o sono, nós encontramos com pessoas, com seres, e reconhecemos como sendo nós mesmos, só que em outras experiências, em outras dimensões desta consciência global. E saber dessas múltiplas facetas do ser, que eu posso entrar num simples ambiente, e quem sai do ambiente já não sou mais eu. Algo ou alguém já está no comando de minha realidade física, às vezes psíquica, emocional, e às vezes até consciencial, eu saio com um comportamento ético diferenciado. Então, se eu participar, por exemplo, de um assunto que não condiz com o equilíbrio, com a harmonia, ao invés de cuidar do seu próprio comportamento, julgar e criticar o comportamento alheio, eu já posso sair dali com um comportamento ou tendências diferenciadas que não mais aquelas que eu buscava, harmoniosas, equilibradas e etc. E se eu desconheço essas realidades também, num simples alimento eu posso trazer para dentro do meu universo, estados de alma, estados mentais, emocionais, estados físicos, que alteram o meu comportamento biológico, emotivo, psíquico e etc. E eu entendendo um pouco disso, eu vou ter um cuidado maior e lembrar pelo menos de Jesus, no tão falado e pouco praticado, vigiar e orar. Então, ter esse policiamento aparente, ou mais abrangente até, do que pensa, do que sente, fala e faz. E ao entrar no ambiente, eu estou no ambiente à semelhança de uma flor de lótus que está no pântano. Vamos colocar dessa maneira, a depender dos ambientes que nos encontramos. Agora, eu não estou ali, eu não estou ali, neste ambiente, para que o ambiente me mude negativamente. Eu estou ali à semelhança de uma flor de lótus para alterar o comportamento ou a estrutura do ambiente. Ou como um pó de café na água quente. Não é a água, ou não são as intempéries da vida, as provas, as dificuldades, os problemas que vão mudar-me. Sou eu que vou mudar a situação, porque é para isso que estamos aqui. Do contrário, desconhecendo essas realidades e desconhecendo que esse universo não para. É um dinamismo perpétuo. E essas interações, interações não só dos meus veículos de expressões, mas com incontáveis realidades externas também. São permutas incessantes na visão de Emmanuel. E nessas permutas, a depender do que eu estou falando com você, de um terceiro, eu já posso sair impressionado pelo que você está falando, que talvez nem seja verdade, e já com a, vamos falar assim, com a impressão deste ser a quem você está mencionando. E eu poderia já sair com raiva desse ser, com alguma coisa. E o meu comportamento dali para frente vai sintonizar-se com alguém de igual teor. E é possível que eu agrida esse ser. E às vezes o que você falou era mentira. Você só estava com inveja a alguma coisa parecida. Eu acho que isso tem tudo a ver com o momento importante que o nosso país está vivendo, que é o momento das greves, o momento das manifestações, o momento que nós vamos receber um grande evento, e importante também, é um importante evento para o futebol, para o esporte, para o país, mas talvez não seja o melhor momento para a gente abrir a casa, mas agora já não tem mais tempo, não tem como fechar as portas e desfazer o convite. Mas dá para fazer pelo menos uma breve reflexão em torno disso. Então os seres que estão torcendo para que tudo dê errado, eles esquecem que estão se complicando, porque quem comenta o mal contribui para a sua expansão. um elemento em harmonia, ele já alteraria o comportamento de milhões. Então se torcermos para que tudo ocorra na mais perfeita ordem, não só o país vai ser visto com outros olhos, mas principalmente cada cidadão brasileiro. Então não é porque alguém ou várias situações ocorreram de corrupção, de desordem e etc., que causou uma má impressão do nosso país lá fora, que ela pode ser revertida agora com o comportamento de cada cidadão, que nós vamos colocar tudo a perder ou perder a oportunidade de mostrar que alguns se comportam dessa forma, mas a maioria estão querendo construir um país diferenciado. E esse momento é um momento de confraternização entre os povos, que é para isso que os jogos existem, o esporte existe, para que seres de variada ordem ou de variadas dimensões, em se falando dos países, porque cada um é uma realidade diferenciada, se interajam e nessa permuta de valores morais, valores de várias dimensões também, desde comportamento aos hábitos físicos puramente instintivos, no mundo das emoções, no mundo das ideias, eles possam sair daqui com um conteúdo diferenciado e uma impressão mais harmônica, mais ordeira do nosso país. Sebastião, a gente vai para o intervalo rapidinho, eu quero mais orientação sobre o nosso comportamento diante desse momento que o país está vivendo. Não sai daí, a gente vai tomar uma água e volta já já. Música 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 Música